Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui para dar um recadinho para vocês. A Fete Braço pensando mais uma vez em nós. Assim como eu já contei aqui, está tendo a distribuição de marmita, kit de higiene e tudo mais. Agora ela entrou em parceria com dois postos de São Paulo e está fazendo a distribuição de máscaras. Eu vou deixar aqui para vocês o endereço anotadinho. Para que? Para que você passe lá e pegue a sua máscara. Venha estar cada vez mais prevenido em relação a esse coronavírus que não sai da nossa vida. Mas em nome de Jesus, ninguém vai embora. Se você passar no posto Farol de Guarunhos, ali na rodovia Dutra, chega ali e pega a sua máscara. E também no posto Aldo de Cubatão, na rodovia Guarujá. São esses dois postos aí que estão junto com a Fete Braço para que venham estar aí agregando na nossa vida da estrada. Passa lá, pega a sua máscara, se protege. Tamo junto. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Toda vez que entro em meu caminhão, sei que estou fazendo o que nasci para fazer. Na maioria das vezes, é eu e Deus na boleia. E sempre que possível, meu filho Léo vai de companheiro de viagem comigo. O tapetão preto já me ensinou muitas coisas. Por exemplo, que nada vem fácil. Mas com persistência e coragem, a gente chega lá. Sou grata a Deus, a minha família que sempre me apoiou em tudo, as empresas que contribuí com a minha profissão e as amizades que tenho feito ao longo desta jornada. Minha referência é meu pai, com quem aprendi tudo o que sei sobre caminhão. E tenho aprendido até hoje. Agora inicia uma nova fase. E fico feliz em poder compartilhar este sonho realizado com todos. Não se trata de realização pessoal, mas de poder inspirar homens e mulheres que levantam o seu sustento dos quilômetros rodados pelas estradas do Brasil a não desistir e continuar a sonhar e prosseguir buscando seus sonhos. Eu e você sabemos que a estrada traz muitos desafios, mas também tem suas recompensas. E hoje eu apresento a vocês uma dessas recompensas. E hoje eu apresento a vocês uma dessas recompensas. E hoje eu apresento a vocês uma das recompensas. E hoje eu apresento a vocês uma das recompensas. Legenda Adriana Zanotto